Onde houver dúvida Eu vim aqui pegar o seu velho que ele tá ajudando a gente aí com a bugel ou com o meu neném que vai nascer ainda minha mulher tá internada mas com certeza vai dar tudo certo e graças a Deus eu tô recebendo essa ajuda aí tá vindo uma boa hora aí graças a Deus obrigado